Com vocês, Tiziana Rodolfo. As pessoas do século XXI, as milionárias e as bilionárias, não serão aqueles que terão um milhão ou um bilhão na conta. Serão aqueles que impactarão um milhão ou um bilhão de pessoas. Se você for procurar, as empresas que mais se desenvolvem a longo prazo, que mais tem lucro, que mais cresce, são as empresas preocupadas com o desenvolvimento sustentável. Não se trata apenas de filantropia. Não se trata apenas de responsabilidade social. Se trata de repensar o nosso modelo de negócio e fazer com que a gente, junto, possa mudar o mundo. Aplausos 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 A Actureza A natureza pede amor, carinho e dedicação. A natureza pede amor, carinho e dedicação. É preciso crescer economicamente, mas é preciso cuidar da natureza. Isso é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável.